Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer esse look pra vocês. É um look bem diferente, mas não foi criatividade minha. É um look em inspiração na Jennifer Lopes, no clipe Live It Up, que é o novo clipe dela e do Pitbull lá, né? Então, eu achei bem interessante esse batom amarelo e resolvi reproduzir pra vocês o batom e a sombra bem verão, assim, bem efeito bronzeado. Achei lindo o look. Espero que vocês também gostem, se quiserem aprender é só acompanhar o vídeo até o final. Os produtos que eu estou usando são da Miriam Dor Cosméticos e do site Dona Vita. O colar que eu estou usando é da AR Maxi Colares, é feito sob encomenda. Ele é todo feito em miçangas e pedras, é um maxizão mesmo, né? Então, caso alguém queira, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Acompanha o tutorial. Eu já apliquei o jumbo branco por toda a pálpebra. Agora, eu vou usar o do de sombras 3D, cor 3, da Miriam Dor. Vou usar esse marrom. Com um pincel bem fofinho, eu vou fazer um côncavo meio esfumado. Não aquele côncavo certinho. Agora, eu vou usar a paleta de 180 cores que você encontra no site Dona Vita. Essa paletinha aqui, que tem mais cores cintilantes. Aqui embaixo, tem esse cobre aqui, ó, que é quase um pérola. É esse que eu vou usar pra aplicar no restante da pálpebra. É um dourado meio pérola, não sei, lindo. E eu não vou aplicar só na pálpebra. Eu vou subir até no canto interno da sobrancelha aqui. Porque ela é bem assim, pra ficar bem bronzer mesmo, sabe? Bem efeito verão, praia. Ela com aquela pele dourada linda, né? Fica perfeito. Embaixo também vou passar ele. E aqui, um pouquinho do escuro. Misturado. Que difícil, né, gente? O dela não tem delineador, pelo que eu vi. Mas, eu vou passar um delineador, porque meu olho é muito pequeno. Sem delineador, ele continua muito pequeno. Aí, fica bonitinho passar um delineador. Nada tão grosso como eu costumo passar, mas só pra dar um contorno mesmo. Embaixo, ela faz aqueles tufinhos de cílios, assim, igual patas de aranha mesmo. Como eu tenho poucos cílios, o meu não tem o que juntar. Fica muito pouco cílio ali, não faz aquele montinho de cílios bonitinho. Poderia colar tufinho de cílios. Em cada pontinho desse, colar um tufinho de cílios. Mas, eu não colei. Então, pra dar esse efeito, eu fiz pontinhos, como se fosse a raiz dos cílios. Como se tivesse montinho de cílios saindo dali. Então, dá um efeito bem legal. Porque daí, você passa bastante máscara. E dá a impressão que tem tufinhos de cílios. E tem gente que tem muitos cílios embaixo, daí não precisa dessas façanhas. Do jeito que passa a máscara, já fica perfeito, né? Então, eu vou usar a máscara Love Alpha, que você também encontra no site Dona Vita. Passar bastante em cima. Apesar que eu vou colocar um cílio postiço depois. E bastante embaixo. Pra quem tem bastante cílios e cílios, que é só fazer com a máscara juntinho. É só você pegar uma pinça e juntar. Pega um montinho de cílios e junta. É que eu não tenho muitos cílios, gente. Não dá pra ver muita coisa. Mas dá pra ter uma ideia, ó, como fica. Vai juntando. Deu pra ver? Aí eu colo o cílio postiço em cima. A minha pele, gente, eu preparei com uma base mais escura. E fiz profundidade com o mini pó bronzeador cor 4, da Miriandor. E iluminação com o mini pó bronzeador cor 1. Mini pó iluminador cor 1, da Miriandor. A minha boca, eu não tenho batom amarelo. E acho que a maioria das pessoas não tem. Então, o que que eu fiz? Eu usei uma sombra amarela, da paleta de 180 cores. E o concealer da NYX, que é um corretivo amarelo para olheiras, que você também encontra no site Zona Vita. Se você não tiver o concealer e não quiser comprar, você pode usar o jumbo branco, da NYX. Só que o jumbo branco, pra você fazer esse tom de amarelo, você tem que usar uma sombra amarela mais escura. Porque como vai misturar com o branco, ele vai clarear. Então, se você usar um corretivo amarelo, não precisa ser exatamente esse também. O corretivo amarelo com a sombra amarela, vai ficar no tom exato. A boca fica um pouco seca. Não fica, assim, aquele aspecto de batom mesmo, cremoso. Mas, deu a cor da Jennifer Lopez. Então, esse era o objetivo. O blush que eu estou usando é o blush do O4, da Miriandor. A minha sobrancelha eu fiz com o lápis universal para sobrancelhas, da Miriandor também. E é isso, meninas. Bem diferente, né? O look. Eu estava assistindo o clipe dela, que eu vi na página inicial do YouTube. E eu achei bem interessante esse batom amarelo, assim. E a maquiagem super simples, mas dá um efeito lindo. Que parece bronzeado, assim. Não sei, parece praia. Achei muito lindo, assim. Super verão o look. Lógico, né? Ninguém usaria um batom amarelo, né? Creio eu. Mas, mesmo assim, o look dos olhos está lindo. Eu achei bem bonito. Eu já fiz vários, assim, parecidos, que é pro dia. Mas não com cores tão cintilantes. E não até aqui em cima, né? Que dá esse efeito mais de bronze mesmo. Então, se você gostou, dá um joinha. Favorite o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.